Saiu uma lista de várias placas-mães que vão dar suporte para o Windows 11 Vamos ver se a sua está nessa lista Fala galera, beleza? Bem-vindo a mais um vídeo aqui do Sérgio Teco Eu sou o Sérgio e vou ser muito bem-vindo aqui no meu canal Se você é novo aqui não se esqueça de já se inscrever aqui no canal E também de dar um joinha para dar uma força para a gente, beleza galera? E a gente saiu hoje uma lista de várias placas-mães, de várias fabricantes Que são as que oficialmente até o momento, não quero dizer que são só essas placas aqui Que oficialmente estão dando suporte para o Windows 8 Então se você tem uma dessas placas-mães Ou se você pretende comprar uma placa-mãe futuramente Ou se você está montando um computador agora É interessante ter uma lista mais ou menos de placas que vão ser compatíveis com o Windows 11 Afinal de contas, já que você vai comprar um computador novo Ou você precisa fazer um upgrade aí Não tem porquê, você comprar um negócio que você já sabe que não vai ter suporte para o próximo sistema operacional Então, olhando aqui nesse site aqui Que eu achei aqui na internet Que é o TechRadar Eles passaram aqui algumas listas Que vocês estão vendo aqui na tela Nós temos da Asus, temos da Biostar E temos da Gigabyte Eu vou ver se eu acho aqui também Uma lista de placas da MSI MSI, Windows 11 Vamos ver se a gente acha aqui Eu achei uma aqui no site que é da MSI Vamos ver se ela dá os modelos Beleza Esse aqui são os computadores próprios Eu queria pegar as placas-mães Eles não deram as placas-mães aqui Mas vamos ver aqui nessa lista daqui Assim que eu achar uma lista oficial Que eles põem o modelo certinho Igual eu achei aqui Eu coloco para vocês também Da linha da Asus Que são dos processadores Intel São as placas que são AC261 AC422 AX299 Que são essas dos i Ou essas placas mais caras Os chipsets da Z590 Da Q570 H570 B560 H510 Z490 Então são todos esses que a gente está pegando aqui E está dando para ver que eles não estão descendo tantos Os chips Se bem que essa aqui, a H410 Já é uma placa mais de entrada Então está dando para a gente perceber Que praticamente qualquer placa-mãe Que você vai começar a comprar agora em 2021 Ela já vai dar suporte Se você tiver a placa-mãe que é da AMD Que seja da ASUS Esse aqui que são para você botar o Threadripper Que é aquele processador que tem um trilhão de núcleos E 450 milhões de threads Mas o chip é o X570 O B550 O A420 O X470 O B450 O X370 O B350 Que já é mais de entrada Ali até as séries A320 Que é a placa que mais vende Geralmente quem monta ali um computador que é AMD Que tem o Ryzen 3 Ou então o Ryzen 5 E geralmente eles acabam vindo com as placas mais de entrada Que são a A320 A320 tem suporte para o TPM 2.0 Que é o Windows 11 Muito bom Isso é legal Todas as empresas têm que pôr isso Porque senão ninguém vai conseguir usar o sistema também A Biostar Eu não estou muito familiarizado com as placas-mãe dela Que eu quase não vejo nenhuma Mas o chipset é o mesmo Então para a Intel As placas-mãe da Biostar Z590 B560 B460 H510 E B520 A H510 Eles estão no suporte Mas não para H410 Como a gente viu aqui na ASUS Eu não sei se ela fabrica também dessa placa Mas é a placa de entrada Provavelmente a H510 já deve ser de Intel De 10ª geração Ou então 9ª Das placas da AMD A gente fica na mesma linha também Que está a ASUS Todos os chipsets X570 B550 A520 A O B450 X370 A A320 Também dela Todas as placas também estão dando suporte Então É Isso é legal cara Pelo menos as empresas estão pensando mais né Em dar suporte pros Pros Clientes do que a própria Microsoft né Que disse ó Você tem o negócio ou você não tem E a gente fica sem né Legal cara Que tem muita gente que tem Essas placas aqui Há tempo já né Sei lá Já tem alguns Dois anos E agora vai ter suporte Isso é legal A Gigabyte Mesma coisa que a ASUS também ó Mesmo os chipsets É É que a Gigabyte Já não põe o chipset Ela põe o modelo da placa-mãe Eu também não tô familiarizado Com esses aqui Eu não sei que chipset que vem Eu sei que o Que o X299 São pra esses íons né Ou aquela série Extreme Mas pra Gigabyte ó A C621 C232 C236 C246 Essas séries aqui Todas as que são lá da Gigabyte Também estão dando suporte Que deve ser lá o chipset né Então Então a série 200 300 400 500 né Da AMD Então os Que tem suporte para os Threadripper também Vão ter suporte A série 300 Que deve ser a 370 Coisas assim 400 470 E a série 500 Ou seja Todas as séries 300 400 e 500 Da Gigabyte Elas vão dar suporte Pra você pôr o Pra você poder Instalar o Windows 11 Sem ter problema nenhum Com compatibilidade Especialmente pelo TPM 2.0 Que essas placas Mães aqui Vão dar suporte Pra você Então ó Dá uma boa olhadinha Aqui Eu vou pôr Isso aqui Essa Eu vou colocar Essa Listinha Aqui embaixo Aqui na descrição Do vídeo Pra vocês Dar uma olhadinha Se a placa Se a placa Mãe que vocês Tem aí Tá aqui Nessa lista Aqui Mas muito Provavelmente Se você comprou Um computador Nos últimos Dois anos Mais ou menos Você provavelmente Tem um desses Chipsets aqui Se for numa Dessas empresas Aqui E que vão dar suporte Adiantando Já Asrock E a MSI Também Então nesse Mesmo esquema Aqui Tá Os mesmos As placas Né Os mesmos As chipsets E Modelos Também Vão Dar suporte Para você Que quer botar O Windows 11 No seu computador Beleza galera Então esse aqui É um vídeo Que eu realmente Espero que tenha Ajudado Vocês A dar um pouco Lá das dúvidas Sobre a compatibilidade Com o Windows Com o Windows 11 Né E assim Que eu vou ficar Saber de mais Coisas que saem Assim Que dá mais Compatibilidade Lista de processador Coisas assim Eu faço um vídeo Aqui pra vocês Beleza galera Então se você é novo Aqui não se esqueça De se inscrever Aqui no canal De dar um joinha Pra dar uma força E vejo você No próximo vídeo Fiquem com Deus Tchau 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 E aí